Boas malta! Querem aprender a criar TikToks e Shorts de forma instantânea sem ter que ir buscar a vossa stream, descarregá-la, cortá-la para poder uploadar? Então vamos lá! Primeiro passo, vão descargar um plugin para instalar no OBS. Convém que tenham o OBS desligado antes disto tudo. Eu vou colocar o link na descrição, mas basicamente podem pesquisar por Item Vertical for Windows. Primeiro link, ele vai descargar automaticamente, se seguirem este link que eu vou colocar na descrição também. Ele está neste momento a descarregar. Vamos abrir. E basicamente é Next, Next, Install. Está feito. Nada mais. Quando abrir um OBS vão ter 4 janelas novas. Uma que é Vertical Sources, Vertical e outras duas que eu não tenho aqui porque não preciso delas. Que é as animações, as transições, não preciso dela. E Vertical Scenes. Também não preciso porque eu basicamente só tenho uma cena, por isso acabei por retirá-la. Quanto menos coisas para se verem, melhor. Estamos agora aqui no OBS e eu vou-vos mostrar as definições que eu utilizo. Neste caso, a resolução eu coloco no mínimo. Não precisam de mais porque isto são vídeos para serem vistos em telemóveis. Video Beat Rate 37000. Isto é o vosso critério. Testem e vejam o que é que custam mais. Audio Beat Rate 128. Backtrack All Is On. Isto permite que vocês estejam constantemente a gravar clipes de X segundos que definem cá em baixo. Mesmo que não estejam a streamar ou a gravar. Porque há situações em que eu não quero streamar, mas quero estar a jogar e poder criar conteúdo na mesma. Isto permite-me fazer isso. Depois, aqui na aba de streaming, não interessa. Não precisam de definir, Ana. Depois, em recording, aqui podem definir a pasta onde querem guardar estes clipes, mas que não sejam em backtrack. Ou seja, podem estar a gravar permanentemente durante o tempo que quiserem. E depois aqui tem as odd keys. Depois aqui em baixo, basicamente o que é que podem fazer? Eu utilizo a MKV porque o MKV é um tipo de cheiro que não puxa tanto pelo computador e tem melhor qualidade de imagem. Neste caso aqui, eu utilizo o X264 porque estou a utilizar a placa gráfica para fazer um encoding da stream. E assim utilizo o processador para fazer estes clipes. O processador chega perfeitamente para estas situações porque são clipes com uma redução mais baixa, são mais pequenos e ele consegue aguentar perfeitamente. Depois, a partir daqui, é um normal. Nada especial, podem copiar à vontade. Um truque também que poderão utilizar e que resultou comigo, que se caso não resultem convosco, também há aqui uma outra solução. Settings. Ele, por defeito, pelo menos comigo aconteceu isso, ele ativou-me automaticamente o replay buffer. E eu tendo o replay buffer ativo no ABS e tendo o backtrack ativo no ABS, vou ter dois buffers a trabalharem simultâneo. Isto significa que ele está constantemente a gravar duas vezes. Pronto, o que acontece? Eu consegui desativar, mas sei de pessoas que não o conseguem. Caso não consigam, diminuam isto até o limite. Coloquem 5 segundos. Pronto, eu consegui. Algo também importante, nas fontes não precisam, pelo menos no meu caso eu não precisei, de adicionar fontes de áudio. Só de imagem. Porque o áudio, ele vai buscar todo o áudio que vocês tiverem na stream. O que tiver a dar na stream, ou nas fontes da stream, ele vai buscar exatamente a mesma coisa e vai colocar no vertical. Por isso, não se matem com isso porque não precisam colocar as fontes do áudio. Bom, e agora o mais importante que eu ainda não disse. Para vocês poderem gravar estes clipes, só têm que carregar aqui neste botão azul. Ele tem que estar azul. Se não estiver azul é porque o backtrack não está a funcionar. E então, para estar a funcionar, vocês têm que garantir que esta opção em cima ou em baixo está ativa. Mas eu gosto de ter sempre a primeira ativa. Porquê? Porque assim permite-me que mesmo que eu não esteja nem a gravar nem a streamar, eu possa criar estes clipes na mesma. Porque há situações em que eu não quero estar a gravar em streamar e assim, tenho só apenas o ABS aberto, estou a jogar e quando acontece um momento qualquer em que eu quero gravar, eu carrego no botão azul que se encontra aqui e ele grava numa pasta. Neste caso aqui em particular, eu tenho numa pasta chamada Shorts, foi o nome que eu dei e é aqui que vão aparecer todos os meus clipes. Pronto, malta, espero que vos tenha ajudado bastante isto. Mas este plugin ajudou-me imenso a nível de criação de conteúdo, porque poupa-me imenso tempo e eu infelizmente não tenho o tempo que queria para poder criar conteúdo como deveria. Porque na realidade eu não preciso de nem estar a streamar, mas se estiver a streamar não preciso nem de ir descargar a stream, editá-la e buscar o momento em que aconteceu determinada coisa. Colocá-la em modo vertical, colocar a câmera em cima e etc. Não, não preciso, já está tudo feito. É só cargar no botão e ele cria logo o clip. Eu neste caso até tenho 58 segundos, se tiver preguiça até pego no vídeo, coloco nos Shorts e ele já está feito. Pronto. Malta, se vocês gostaram deste vídeo, metam um gosto, peço isso. Caso tenham alguma dúvida ou querem dizer alguma coisa, comentem, só a favor. E se quiserem mais vídeos destes, porque eu vou fazê-los, podem subscrever o canal porque vão aparecer mais vídeos destes, se eu tenho mais umas ideias para vos ensinar. Obrigado malta e até o próximo vídeo.